Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom galera, hoje eu vou fazer o nosso raidzinho aqui, né galera? Esses caras aqui, dropa, eles foram na minha base e quebraram o meu carro, né galera? Aí eu voltei aqui na... eu consegui achar a base deles, tava até perto da minha aqui, né dropa? E aí, né Platinosa? Aba, aba! E aí, né galera, eu finalmente achei a base deles, né galera? Eu vim aqui correndo, quebrei dois carros deles que estavam aqui e o carro deles cheio de coisera aíada nos carros, dropa. Então ficou bem caro pra fabricar, né? Acabou que aí saiu no prejuízo e não foi nem um pouco, né Platinosa? Foi muito prejuízo Platinosa. Bom galera, eu vou colocando as fogueirinhas aqui, pra quem não sabe como que usa as fogueirinhas, tá? Eu fiz um vídeo aí, um vídeo mais antigo, tá galera? Eu tenho um vídeo que eu expliquei como isso funciona pra você achar aonde que tá o gabinete da base, tá? Eu vou explicar mais ou menos pra vocês aqui, galera. Você não consegue colocar a fogueirinha perto do gabinete de outra pessoa, ou seja, você não consegue construir perto do gabinete de outra pessoa. Então, Platinosa, você pega a fogueirinha aí e tenta colocar perto da base. Se você conseguir colocar bem pertinho da base, quer dizer que o gabinete tá longe de onde você tá colocando. Por quê? Porque você não consegue construir perto da onde tá o gabinete. Então, se você construir perto da base, quer dizer que o gabinete tá do lado contrário de onde você tá. Se você não conseguir construir perto, só muito longe da base, quer dizer que o gabinete tá daquele lado ali, tá bom? Porque você tá perto do gabinete, ou seja, perto do gabinete você não consegue construir, tá bom? Então, é assim, é um jeito que você acha pra conseguir saber aonde que tá exatamente o gabinete, tá bom? Você faz as fogueirinhas nos quatro cantos da base, tá Platinosa? Eu vim pelo teto aqui, galera, mas acho que não vai compensar vim pelo teto, não. Lembra que não tem C4 ainda, né, tropa? Tem que esperar virar a civilização ali. Hackeei todos os caras aqui, todos eles estão off. Então, vai tomar o rádio off, né, bem? Vai tomar o famoso acordar na praia, Platinosa, né? E o cara tava online agora, galera. E o cara acabou de deslogar. Porque ele acabou de comentar alguma coisa na rodada de GF. Faltava só um deles pra mim. Hackear, só que eu não consegui, porque o nick deles não tem... Tem alguns caracteres lá, que é conta antiga, né, tropa? Aí você não consegue procurar a conta lá pra você hackear. Ah, bamba! E aí, pra minha sorte, bem agora, o Platinosa que ele comentou na rodada de guerra, aí eu consegui bloquear ele, tropa. Aí tá, eles são em três ou quatro aqui, e tá uns três off agora. Ó, o gabinete pode tá aqui, galera. Porque tá aqui ao meio da base. Não, mas o meio vai tá aqui, galera, ó. Vou quebrar essa porta aqui. Não tem C4, vou ter que quebrar, velho. Teto mesmo, tropa. Ah, bando! O problema é que são 65 dinamite, né, galera, na parede de steel. 65 dinamite é muita bomba, galera. É muita bomba mesmo. E pode ter risco de não ter loot aqui também, né, galera. Loot de raid principalmente. Aí eu vou ter que farmar tudo de novo, né. Bom, galera, eu tive uma ideia aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou quebrar os tetos de ferro, E aí o teto de steel cai, né. São quatro tetos de steel, galera. Eu consigo quebrar dois de uma vez. Então eu consigo, eu gasto somente 26 dinamite aqui. É melhor que gastar 65 dinamite, né, Platino. Ah, bamba! Pra você que não é inscrito no canal, Platinovski já se inscreve e deixa o seu like no vídeo. E eu sei que você deve estar esperando, né, galera, informações sobre o servidor, né, Ben. Ah, bamba! Eu sei que você deve estar esperando informações aí sobre o servidor, né, galera. Pra você que o Gabriel tá aqui, não tá não. Tá lá no tetos de steel mesmo. É, então, galera, eu vou deixar no comentário aí, galera, fixado, tá, tropa? O nome e a senha do servidor, tá bom? Lembrando, Platinovski, que só vai poder entrar até o terceiro dia de serve, tá, galera? Vai ser um servidor 3x de sete dias, tá, galera? Vai ser um servidor solo, tá, bom? É servidor solo 3x, tá, galera? 3x é como se fosse um blog aí, tá? Como eu não consegui falar com o Silver aí, né, galera, que ele tá no trabalho ainda, assim que ele terminar de abrir o servidor, eu venho correndo e coloco nos comentários fixado aí. Provavelmente, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, já vai tá configurado o servidor, já vai tá aberto o servidor. É, já vou ter deixado aí no comentário fixado, ou então ali na descrição do nosso também, tá bom? E no vídeo de amanhã cedo também eu trago aí pra vocês, é... O vídeo lá do servidor entrando no servidor, tá, galera? Pra vocês terem certeza aí, tá? Ó, já caiu o luxo tudo. Nossa senhora, roquet de alta aqui, tropa. E lembrando vocês, tá, galera? Pra quem tenta trapacear no servidor aí, como sempre acontece, né, Platinovski? É, servidor solo, tá, galera? Então jogar em duo, trocar loot, esse tipo de coisa, galera, vai tomar o famoso, tá? E não adianta querer arrumar desculpinha, porque não tem desculpinha, Platinovski. Vai tomar o famoso mesmo, vai tomar ban. Não adianta vir com essa. Ah, eu acertei a senha da base do Platinovski. Não, Platinovski acertou a senha do servidor, que você vai errar, né? Porque você não vai poder entrar de novo. Servidor valendo medalha, tá, galera? Então aí, servidor valendo medalha 3x, iniciando hoje, tá, Platinovski? Lembrando que na hora que você estiver assistindo esse vídeo aí, corre no comentário, tá, fixado lá. Qual é o modo do servidor, qual é o servidor exatamente pra você entrar e também a senha, tá? Mais uma vez repetindo pra vocês, galera. Você só vai conseguir entrar no servidor até o terceiro dia, tá? Depois do terceiro dia, você não vai entrar mais, tá, galera? Vai ser proibido entrar. Pra quem gosta de entrar no final do servidor aí, tá lascado, né, Platinovski? Bom, eu já vou levar essa carregada de loot aqui lá pra baixo. Depois eu volto aqui pra... Vou trazer lá buscar mais bomba, de qualquer jeito. Mais 13 dinamite. Vou colocar meu carrinho no chão aqui, que eu já tenho feito. E qualquer coisa a respeito do servidor também, galera. Vou deixar meu Instagram aqui na parte de baixo também, também no comentário fixado e também aqui na descrição do vídeo, tá, galera? Então se você tiver que falar com o Alpha, é só correr lá no Instagram, tá, galera? E segue lá no Instagram também, que tamo junto é nóis, bem. Nossa senhora, galera, o gabinete aqui não aberto. Meu Deus, não é possível. Como é que eu não vi isso? Meu Deus, galera. Eu não acredito que eu não vi isso, tropa. Gente, ainda bem que não passou ninguém aqui perto, galera. Se tivesse passado alguém aqui perto, tava lascado. Meu pai amado. Nossa, não tem madeira, não tem nada aqui, ó. Vou ter que formar madeira e fazer um gabinete. Eu vou tampar a base aqui, trampar, ó. Vou tampar a base aqui rapidinho, galera. Já vou lá, eu vou ali em cima agora rapidinho. Nossa senhora, tô tremendo de medo aqui, tropa. Nem gastei as 13 dinamite, galera, que faltava. Meu Deus, como é que eu não vi isso aqui, galera? O gabinete tava na aberta, eu não vi. Voltei lá na base. Eu levei um loot bastante já, né, galera? Bastante loot eu já levei pra base. Na verdade, eu levei duas caiadas no loot já, tropa. Deixa eu tampar aqui rapidinho. Tô com medo de aparecer alguém aqui, galera. Tem que quebrar as camas dos caras ainda. Os caras podem ficar online na hora do raid. Como eu falei pra vocês, um dos caras ali tinha recém comentado na rodada de guerra. E aí eu fui hackear ele e ele já tava off, né, tropa. Então ele pode ter saído rápido e já logo voltar, né? Mas aqui não dá pra colocar. Eu coloco um teto aqui, já tá bom demais. Beleza, eu vou colocar a pera também. Aqui não tem nada que presta. Opa, bastante coisa pra triturar. Nossa, AKM, galera. Meu Deus do céu. Minha primeira arma. Ó, AKM e Rambão, né? Mas Rambão eu não gosto de usar, não. Mas assim, um AKM muito top, galera. Era muito... Uma outra grande de 5 de shield. Ferra, esse aqui eu pego também. O resto já joga fora. Não, eu vou pegar só isso aqui mesmo. O resto eu vou jogar tudo fora, tropa. Não vou nem patricionar no ferro. Opa! Filho da mãe, o cara ficou online, galera. Eu quis matar o cara, meu Deus do céu. Libera dano, libera dano, libera dano. Filho da mãe, não é possível. Vai, vai, vai. Não, não. Meu Deus do céu. Eu não posso morrer pra esse cara, tropa. Filho da mãe, ele ficou pra dentro. Socorro. Cadê? Socorro, meu Deus do céu. Tome, 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 tome. Meu Deus, galera. Eu não acredito nisso. Só que ele conseguiu subir. Bom, galera, o cara assim conseguiu... Eu acho não, né? Conseguiu, né? O gamete tava lá em cima. E ainda conseguiu raidar o gamete miserável, né? Vou colocar uma cama aqui rapidinho, galera. Eu vou voltar a raidar. Então, off de novo, galera. De novo ficaram off. Eu fiquei aqui na base perturbando eles bastante tempo, galera. Pra deixar o loot sumir, né? O loot tinha caído lá. Eles ficavam focados em me matar e esqueceram do loot, né? Ah, mano! O loot mais importante mesmo, o loot bom, já tinha levado pra base, né, galera? Não sei se tinha loot muito bom mesmo nessa base, não. Mas vamos descobrir agora também, né? Espero que eles não tenham quebrado o baú tudo, né, galera? Beleza, vamos lá. Ah, quebrado tudo, galera. Olha ali, ó. Montava o gabinete, ó. Vou quebrar essas coisas aqui. Eu acho que vou ver como é que tá o teto aqui. Ah, bamba! Ele até tava quebrando. Se o cara não upou, ele pode ter grifado o gabinete também, né? Não, a porta aberta aqui, ó. Ó o gabinete aí. Meu Deus do céu. Ó, eles tinham jogado o loot fora mesmo. Mas onde tá o loot? Não deu tempo de sumir, não, galera. Que isso? Ah, eles grifaram o loot em algum lugar aí, tropa. Tem certeza. Só tem 800 e poucos segundos ainda. Não tinha dado tempo do loot sumir, não. Jamais. Mesmo que eu tivesse quebrado... Não, não tinha como, não, galera. Não passou daí muito ainda. De jeitinho. Negócio que se jogar do baú é mais rápido, né, galera? O loot sumir mais rápido. Nesse aqui não tem nada. Corre logo pra tiro, pelo amor de Deus. Opa, a KM, boa. Salvei a KM, galera. Tinha perdido a KM pro cara. Agora recuperei, né? Minha primeira arma boa. Vou ir pra baixo rápido, galera. Porque eu tenho certeza que o loot aqui tem o loot muito travado aqui, galera. É o loot espado dentro da base de algum lugar, escondido. Eu sei, galera. Porque não tinha loot nenhum ali dentro. E os caras não estavam com o loot na mochila, só o loot que estava. Com a arma, com o lootinho. Só que tinha bastante baú ainda, né, galera. E aí aqui dentro da base eu não achei nada, né? Não tinha... Não tem como dar tempo do loot sumir, galera. Mesmo que eu tivesse no baú, alguma coisa assim, né? Olha lá o loot caindo, ó. Vou até saber aonde caiu, né? Aqui não é. Aqui também não é. Caveira, até caveira que eu tô pegando. Só que tem loot aqui, galera. Caiu o loot em algum lugar. Aqui também não é. Olha ali o loot. Achei. Aqui, olha o tanto de loot. Nossa, vou ter que fazer uma casinha aqui abriguinho. Meu Deus do céu. Agora sim tem medo de sumir. Eu joguei umas coisas fora ali já, galera. Caveira, as porcaria que eu tinha pegado. E olha... Nossa, galera. É muito loot. Muito bom. Ó, todo loot que eu tinha perdido, ó. E mais ainda, né? O loot que eu tinha perdido, mais um pouco. Grenagem, boa. Fazer rastreador. Até agora não achei rastreador, né? Mas minha outra conta tá presa lá dentro da sala roxa, na Bill. Então logo eu já vou conseguir. Já tá pra mudar a civilização também, galera. Tá em 77 ali, ó. Na hora que mudar também, aí já acha bastante coisa boa na sala de cartão. Mas, galera. Vou fazer um jarvãozinho aqui rapidinho. Vou começar a guardar o luxo aqui dentro, ó. Aí eu guardei tudo aqui já, tropa. Deu pra encher cinco baúzinhos, ó. Quatro baús. Fora o luxo do gabinete ainda, né? Tem minhas fãs pra resgatar aqui, mas eu não vou resgatar agora. Bom, galera. Já levei o luxo todo pra base. Agora é só ir pra esse daqui. E o luxo não é bem. Vou só dar uma arrumada naquele luxo lá na base agora. Mas, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Fica de olho aí no comentário fixado aí no vídeo, beleza?